Olha, um homem foi preso pela segunda vez em cinco dias por tráfico de drogas. Isso em Paranaíba. É o tal do figurinha carimbada, né? A gente conhece esse tipo de situação que vem acontecendo bastante também. O cara vai lá, o cara pratica o furto, pratica o crime, é preso. Aí o cara é solto de novo, aí o cara vai lá, pratica o outro furto, é preso, é solto de novo. As nossas leis, as leis do Brasil são defasadas, né? E, inclusive, a polícia realizou mais quatro prisões por tráfico de drogas lá em Paranaíba, nas últimas 48 horas. O Jean Martins chega trazendo os detalhes, põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, segundo consta, equipes da Polícia Militar realizavam operação de fiscalização e patrulhamento na região central da cidade, por volta das 20 horas de ontem, momento em que os agentes avistaram a motocicleta Honda CGFan 125 e o condutor, um homem de 48 anos, ao visualizar as viaturas, se demonstrou bastante nervoso e começou ali uma tentativa de fuga, a fugir ali da abordagem, sendo acompanhado e abordado em seguida. Após revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de crack, que pesou um total de 10 gramas. Dentro de sua carteira, os policiais localizaram cerca de R$ 287 em dinheiro, fracionado em notas trocadas, característica do comércio de entorpecentes. Acrescenta os agentes que, na data do dia 21 deste mês, conforme o boletim de ocorrência registrado no sistema da polícia, o mesmo autor foi flagrado praticando o comércio de entorpecentes. Diante dos fatos, o homem de 48 anos, a droga e a motocicleta utilizada para a venda de drogas foram encaminhados até a primeira delegacia de polícia civil para as providências cabíveis. Olha Rodrigo, esta foi a quarta prisão por tráfico de drogas na últimas 24 horas aqui em Paranaíba. Na última segunda-feira, por volta das 18 horas, equipe de Força Tática da Polícia Militar, após receber denúncia anônima, realizou a prisão de um homem de 33 anos. Na residência, foram apreendidos maconha, crack, dinheiro e aparelho celular sem procedência.